Esta, no SBT Interior. SBT Interior, primeira edição. Oferecimento, Unimed Arasatuba. Cuidar de você, esse é o plano. E Arasatuba Shopping, o seu shopping novo de novo. Venha conferir. Muito bom dia para você que está sempre ligado aqui no SBT Interior. Quarta-feira, 14 de outubro de 2015. A edição de hoje já está no ar e vamos esclarecer dúvidas sobre as matrículas escolares agora. Para este fim de ano. E tem muito mais por aqui. Veja só. Na reportagem especial sobre o câncer de mama, a gente fala de como o apoio da família e dos amigos é importante no tratamento. É o assunto do quadro Viver com Saúde. Você costuma fazer o planejamento para efetuar a matrícula escolar? Saiba que ele é fundamental para não deixar o orçamento fugir do controle. Hoje você também tira dúvidas sobre o assunto. A polícia de Presidente Prudente captura criminosos que roubaram dois postos de combustíveis na cidade. Imagens das câmeras de segurança ajudaram a identificar os bandidos. Profissionais da educação fazem manifesto durante sessão da Câmara de Rio Preto. Eles não concordam com a proposta do governo de reorganização escolar. E os protestos contra a reorganização da rede estadual de ensino continuam. Desta vez a manifestação aconteceu durante a sessão da Câmara de Rio Preto ontem à tarde. Vamos ver como foi. O descontentamento com a decisão da Secretaria Estadual de separar as escolas por ciclos do ensino fundamental era visível não somente nos cartazes, mas também no rosto dos profissionais da educação, pais e alunos. O que a gente na escola pública precisa é de políticas públicas voltadas principalmente para a periferia, né? Que vai garantir o acesso da criança da escola, não o Estado determinar que uma criança precisa estudar naquela escola ou em outra. E isso está mexendo não só com a vida dos alunos, com os pais, dos professores, nossa também como funcionário. Alguns alunos vieram apoiar os professores, mas não puderam entrar na Câmara porque estavam sem documentos pessoais e com roupas inadequadas, segundo o regimento da Câmara. Para o sindicato que representa os professores, a mudança prevista para ocorrer em algumas escolas de Rio Preto a partir do próximo ano letivo vai piorar a qualidade da educação. Essa reorganização deveria vir para a melhoria do ensino, uma reorganização pedagógica, uma reorganização com salas próprias para as aulas práticas e isso a gente não vê escrito em lugar nenhum. Para os pais de alunos, a reorganização vai trazer dor de cabeça na hora de deixar os filhos na escola. A principal preocupação é o deslocamento. Se uma criança tiver um aluno, tiver numa escola, tem um irmão, é um casal, são irmãos, o pai vai ter que ir antes que levava numa escola só, ele vai ter que levar em duas escolas. Então isso vai causar um gasto maior e também o pai que trabalha fica muito mais difícil para ele fazer essa locomoção. O deputado estadual João Paulo Rilo, que integra a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado, acompanhou a manifestação e fez uso da tribuna livre durante a sessão da Câmara. Segundo ele, os deputados estaduais estão tentando diálogo com a Secretaria Estadual de Educação para rever a decisão. Para o parlamentar, a mudança não será positiva. Nós vamos ter dispersão de alunos, é uma violência contra os alunos, vai ter demissão de professores e fechamento de salas de aula e unidade escolar. Por enquanto, as alterações não irão atingir todas as escolas estaduais de Rio Preto. Um estudo está sendo feito para definir quais instituições de ensino serão incluídas na mudança. Mesmo assim, um abaixo-assinado está sendo feito contra a medida. Assinaturas foram colhidas durante a mobilização. Dia 20 tem um grande ato em frente à Secretaria da Educação. E dia 23, aqui nesta Câmara Municipal, nós vamos estar debatendo o Plano Estadual de Educação. A Secretaria Estadual de Educação informou que, mesmo com as manifestações, o projeto de reestruturação educacional da rede vai continuar. Ainda, segundo a Secretaria, as mudanças não serão em todas as escolas e que os alunos vão continuar frequentando colégios que ficam próximos de onde moram. Os bandidos zatearam fogo em um caixa eletrônico de uma agência...